E aí galera, bom dia, aqui é o Critical, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite e seguinte Hoje com a atualização 18.20 tá aqui, eu tô atualizando o jogo, os servidores ainda não voltaram neste momento Mas eu trouxe o vídeo pra vocês com as novas skins cosméticos e pacotões de dois criadores famosos Assim como a gente teve do Derpons esses dias pra trás, agora a gente tem de mais dois criadores famosos que eu vou falar pra vocês, tá bom? Primeiro eu vou mostrar algumas skins cosméticos novos, então vamos lá Ó, primeiro, a skin da Isabelle ganhou dois novas versões, que são essas que vocês estão vendo aí, na versão de Halloween, na versão rosa É pra quem já tinha skin, provavelmente a tal, eu acho que ela, como ela não é igual a Gull Trooper, que no passado era muito famosa lá E eles deram a versão pra quem já tinha skin antiga, eu acho que essas duas vão estar disponíveis Essas duas cores, mas de todo jeito a gente tem descriptografado aí, pelos leakers, essas duas aparências É, esses dias tinha vazado o pacotão do atemporal de Halloween Inclusive foi um erro da época que apareceu na loja Rapidão eles tiraram, e quem comprou só vai receber ele no dia que ele vier Mas a gente tem todas essas três versões dele agora, no dia a gente não sabia, né, foi um erro da época Então a gente só tinha o atemporal normalzinho ali, tipo um morcegão A gente sabe que ela tem essas três variantes, então a skin tá bastante legal Eu acho que é um pacotão que muita gente vai querer Eu pelo menos tô hypado pra ele, cara, eu achei a skin muito da hora, assim, muito exclusiva Como que eu falo assim, revolucionou essas skins de Halloween A gente não tá acostumado com a skin tão legal, assim Eu acho que não, tem muita skin boa, mas Realmente essa aqui me surpreendeu bastante Então essas são as três aparências Que o pacotão do atemporal aqui de zumbi, aqui de Halloween Vai, quando ele está chegando, ele vai ter essas três aparências, tá bom? A gente também tem essas skins aqui, eu tô mostrando pra vocês São variantes, a gente sabia que o zumbizinho ali ia vir na versão dourada Era uma das cartas, no dia que saiu as cartas do modo pesadelo 2021, né Fortnite pesadelo 2021 A gente sabia do Skull Trooper ali, dourado Mas a mulherzinha também vai ter uma versão dourada Então foi revelada aí pra gente O prisioneiro também Essa outra skin ali do Sancto, né Eu esqueci o nome dele agora em português Mas ele também tá com essa nova aparência em vermelho aí Que é esse novo estilo E temos essas picaretas, as mochilas Essa mochila do sapim é a do prisioneiro aí, né Esse cubocão Então a gente tem essas novas cores pra essas skins Eu achei bem legal Eu já imaginava que a caveirinha ia vir na dourada também Já que eles iam dar uma versão dourada pro masculino Mas é bom revelar isso e deixar claro Que agora realmente a gente vai ter uma versão dourada Pra skillzinha da Skull Trooper, né E a gente também vai ter um novo Peixoto, cara Peixoto personalizável Junto com ele Essa imagem que vocês estão vendo Esse vídeo aí é do Hypex, né Do Leaker A gente vai ter o Peixoto E também vamos ter essas skins de macacão Todo personalizado Você pode mudar a estampa do macacão A máscara, né Você tem máscara do Peixoto Tem máscara da Raposa lá Do Clã das Raposas Você tem também Esse Peixoto, a Raposa O Coringa Então você pode mudar a estampa do macacão A cor, eu achei bem legal essa personalização Eu gosto muito dessas skins, né Tem uma lá do temporada 6 Eu acho da Neville 7 Acho que foi da 7 Do capítulo 1 Que ela é bem legal Aquela tem o macacãozinho lá do Burger Então eu achei bem legal Essas skins personalizáveis E Peixoto não fica pra trás não, menino Toda vez que vem a atualização Ele tem que ganhar alguma coisa Então esse aqui, ó Que eu vou deixar pra vocês Eu gosto de todos os cosméticos, tá bom? Eu destaquei algumas skins mais legais A gente vai ter todos esses cosméticos Que vocês estão vendo aí Tem picareta, mochila É... Até o do bolo e do tênis da Balenciaga Tá aí no meio desses cosméticos, né Porque eles estão no pacotão Que foi descritografado Mas nessa imagem aí também A gente tem as novas skins Eu já mencionei a do novo pacotão No temporal Já mencionei a da Isabelle A gente tem essa skinzinha Que eu tô destacando aí pra vocês também De chapéuzinho agora De boné Então esses são todos Ali tá as novas telas de cargamento, né A gente tem comida Com as três primeiras sombras Todas esses sprays aí Então essas são todas as skins Aquele carinha tipo egípcio ali A gente falou que ia ter uma pirâmide no jogo Então tá chegando uma skin egípcia nova agora Que é essa aí que eu tô deixando pra vocês Então ele é um pacotão Parece um bundle Pode esperar que pelo jeito É possível que essa pirâmide Chegue aí na mudança Que o mapa vai ter Da nova atualização de Halloween Tá bom Interessante aí A gente já vai pegando no ar Algumas coisas E essa skin de Acabei de falar Egípcia Com certeza Deixa destacado aí Que tem coisa legal chegando Que os leakers não estavam errados, né Estavam no arquivo do jogo E aparentemente Vamos ter uma pirâmide E que eu queria falar Dos criadores Cara Já vou falar aqui pra vocês Vocês devem estar curiosos O Patriota Primeiro eu vou falar dele Todo mundo conhece Essa imagem que vocês estão vendo aí Não podia ser outra skin também, né Já que é a skin do Rex A mochila do Rex É a mochila preferida dele Faz do quanto é brincadeira De moda sobre ela O Patriota Vai ter um pacotão Assim como o Derpons Teve esse tempo pra trás Né Então é essa skin do Rex Esse envelopamento E essa asa delta É a escolhida por ele E finalmente Pra quem não teve condições De comprar Ou não conseguiu comprar A dancinha dele Vai voltar pra loja Tá bom Não tem uma data certinha Pra isso vir Mas a dancinha dele Que muita gente gosta Eu pelo menos não peguei Da primeira vez Por exemplo Depois eu peguei A dancinha É bem legal Vai vir junto com o pacotão Mas quando ela vem junto Com o pacotão Essas skins Muitas vezes Vêm separadas ali Pra quem não consegue Comprar o pacotão Todo completo junto Então pra quem quer A dancinha dele Ela vai estar voltando Pra loja A gente não sabe A data certinha Mas pra quem é fã Do Patriota O bundle dele Vai estar na loja Eu não tenho Asa Delta E o envelopamento Provavelmente pra mim Vai vir bem barato Mas o Rex E a dancinha dele Eu já tenho E outro criador Que tá bastante Hypado Esse aí todo mundo Conhece também É o Taspio O Taspio Que rolou muita brincadeira Entre eles lá Em qual casa que ele ia entrar Se era a Hero Base Ou se era a Loud E agora é a Loud O Taspio O Taspio entrou pra Loud E ele vai ter um bundle Também um pacotão Dentro do jogo Que é esse aí Que vocês estão vendo A escolhida por ele Então foi a Eu esqueci o nome dessa skin Não é Bruma não É Bruma mesmo eu acho Então foi essa skin Com essa Asa Delta E picareta E a dancinha Como eu falei não tem data Assim como o do Patriota Tá bom Mas esse é o pacotão Do Laudio Taspio E outra skin Essa eu deixei pro final Cara Porque eu sei que muita gente Queria também Uma skin que foi atualizada Ó skin Skin não Um personagem que foi atualizado Então pode ser Que ele só volte Pro Forte Mares Ou pode ser Que realmente Ele venha um skin É o Midas Sombra O Midas Sombra Foi do modo pesadelo Do ano passado Muita gente ficou louco Né Hypado achando Que ele ia vir como skin Ele não veio Porém Cosmético dele Tudo ali Foi atualizado Deixa o Só tanto hype Vai que a Epic Trola a gente Não vem de novo Mas eu acho Que ela vai mandar Porque é o skin Que ela tem certeza Que vai vender muito Então o Midas Sombra Foi atualizado Tá Esse é só um detalhe Que eu quis mostrar pra vocês Então é bem possível Que realmente Essa skin Esteja chegando pra gente Ele foi atualizado Né Agora ele tem uma mão roxa Uma mão dourada Então eu acredito sim Que essa skin Vai estar chegando Em breve Quis mostrar essas skins Pra vocês Os servidores ainda não voltaram Na hora que eu tô gravando Daqui a pouco Vai vir o rifle novo De assalto Que é esse que eu tô deixando Pra vocês Falei das skins Mas eu vou falar do rifle de assalto É esse aí que vocês estão vendo Ele vai estar disponível Assim que os servidores voltarem Fora essas skins Fora essas skins Que a gente vai chegando Ao longo dos dias Ao longo da temporada Esse resto da temporada A gente também vai ter Esse novo rifle de assalto Que vai estar liberado Hoje Assim que a atualização Que os servidores voltarem E eu vou trazer uma partida Com ele Provavelmente no segundo vídeo Do dia E hoje Agora eu trouxe Só as skins E eu trago mais novidades Assim que No próximo vídeo O que eu esqueci de falar Aqui Ou for saindo a mais Liberando mais novidades Da atualização Eu trago pra vocês No próximo vídeo Tá bom? Muito obrigado por assistir Se você gostou das novidades Já deixe seu like Se inscreve no canal Me ajuda bastante Até o próximo vídeo Grande abraço E falou!